Música O Warrior Música 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 Fala aí Youtube, aqui é o Brazinho Homem editorlando com mais um vídeo E agora voltamos com mais um vídeo de Dota 2 Defeat of the Antiest Objetivo, destruir essa base inimiga aqui Objetivo deles, destruir a nossa base que tá aqui E eu vou jogar dessa vez com um herói chamado Witch Doctor O Macumbeiro, velho Porque Macumbeiro, mano, ele... Cara, como vocês podem ver, ele tem um osso brigado no nariz aqui Tem uma barba que tá enrolada por um barbante E mais um cabelinho aqui, ó Como vocês estão vendo aqui E, mano, o cara manja do Paranauê Ele é das magias, dos feitiços, coisa e tal, tal e coisa E no nosso time tem um Elder Titã Eu não vou falar sobre ele Porque, cara, eu nunca joguei com ele Também essa foi a primeira partida que eu joguei com um cara De qualquer time que tava na partida, né Essa foi a primeira vez que eu joguei perto de um Elder Titã Então eu não conheço absolutamente nada sobre ele E não vou falar nada porque, provavelmente, eu vou errar um monte de coisa Por ser um herói que eu vejo pela primeira vez, ok Tem também o Spectre aqui Jogando com a gente Gente, esse cara, o Spectre e o Titan Titan, sei lá, mano Estavam comigo numa conferência do Skype, né Então, essa partida já aconteceu Já acabou Eu não sei se a gente ganhou ou perdeu Na verdade, eu sei, só que eu não vou falar, beleza Bom, também tem o Pudão aqui Pud, vocês já conhecem ele, aquele cara do gancho E o Death Poppet Esse herói, eu só conheço duas habilidades dele Tá, tem outras aqui Só que vai ser mais difícil de explicar A primeira, ele lança um monte de morceguinho, cara Que dá dano nos heróis E a última, ele lança um monte de espírito Que tira a vida dos heróis E acho que transfere pra ele É, isso aí Adreno de vida Beleza Bom, eu tô aqui na lane do top Spectre e Titan estavam aqui no bot E o Pud no mid Já deixa eu adiantar pra vocês Que o Pudão, velho Na moral, essa foi uma das partidas Em que o Pud mais jogou ruim, velho Que a gente mais jogou pior Meu Deus Que Pud no bom Eu mostro pra vocês por quê, velho Nossa, eu também dei umas nubadas Mas vocês vão ver como é que foi, mano Então tá aqui, no time deles Balti Hunter Já fiz vídeo sobre ele Se quiser procura aí no canal Razor É um herói É, é chato Mas é, dá pra encarar Uma ursa Que se jogar bem Carrega o time inteiro E um Ruskar Que já fiz vídeo dele também Só olhar no canal E também o Bloodseeker O Bloodseeker O ult dele Ele Meio que lança um herói E a pele do herói inimigo Começa a se rasgar Conforme o herói anda Ele vai levando dano Basicamente isso Então eu tô aqui Bem de boa Farmando um pouquinho E daí, galera Tradição Vou cortar sempre Quando acontecer alguma coisa importante Ou de extrema relevância Para o desenrolar da partida Então É isso aí Eu me despeço agora Pelo menos por enquanto Vamos lá Lembrando que Eu tava com uns itens Do It Doctor Que é esse aqui Juju da maldade diabólica E cajada de cabeça encolhida Ah, deixa eu explicar As habilidades dele também A primeira Ele lança meio que uma caveira Que contém um fluido Daí tipo Eu lanço a caveira No bounty hunter Dependendo do nível A caveira vai ricochetear Do bounty pro razor Pro melee Do bounty pro razor Entendeu Vai ricocheteando E cada vez que acertar alguém Dá um stun Ou seja Paralisa É basicamente isso A minha primeira habilidade Paralisa os inimigos E ricocheteia Numa área pequena A minha segunda habilidade É de cura Eu uso ela Eu perco cura Quer dizer Eu perco mana Mas eu ganho vida E eu quase não usei A minha terceira habilidade Ela cria um círculo No chão Que se tiver algum inimigo ali Leva dano E... Deixa eu ver aqui Isso E recebe dano A cada 4 segundos Dependendo do tanto de vida Que ele tava Basicamente isso E meu ult Ele invoca Meio que uma torre Que fica dando dano Nos heróis É tipo essa aqui Que fica atirando Né Fica atirando coisinhas Pros heróis Só que numa velocidade Bem maior E dura 8 segundos Então era basicamente isso Pra você entender Como funciona o Mid Doctor Mais na frente Eu explico sobre ele Eu tô craftando aqui Acho que eu craftei primeiro Foi uma... Face Boots Isso aí Face Boots da velocidade E agora O Ruskar acabou de matar o Pud Aqui na lane do Mid Deixa eu até mostrar pra você O que aconteceu, cara Pera aí Olha só O Pud tá aqui E o Ruskar vai partir pra cima dele E o Pud não faz nada, cara Ele vê que tá levando ataque E ele não se mexe Ele não vai embora Por isso que ele morre, mano Que cara meio... Sem noção, tá ligado? Se o Ruskar é fidado muito Ou seja, se ele mata bastante E com a Ursa, mano Aí o negócio complica demais Mas beleza Eu já fui dando GG aqui, né? Porque o Ruskar fidado É praticamente GG Bom, vamos lá então Só mais uma coisa O Pud aqui ardendo em chamas Devido a lança do Ruskar Ele vai pra cima Mano, olha a vida do Pud E ele tenta gankar O Ruskar, cara Nossa, mano Morreu mais uma vez 2x0 pra ele Sendo que o Pud morreu duas vezes E o Pud é um herói Que tem que ficar muito forte, cara Pra poder carregar o time também E tem que ter sorte também Pra acertar o gancho Beleza 2x0 pro time deles Bom, tô aqui Quase fechando a minha face boots Só falta mais um item E o Razor tá aqui Ele vai usar uma habilidade Daqui a pouco Vai criar aquele círculo Que vai dar dano Dano quando vai e volta Aí ó Deu dano quando foi Deu dano quando voltou Agora, saca só Bolt Hunter tá aqui Com menos da metade da vida E eu tô aqui Eu uso a caveira Eu estudei ele Eu usei a minha terceira habilidade Criou aquele círculo E 4 segundos de dano Ele vai morrer Falou Lembra daqueles 4 segundos, cara? Pois é Minha terceira habilidade Dá 4 segundos De dano Quer dizer Cara, olha só Ele baldiçou a todos os heróis inimigos Numa área Fazendo com que recebam dano A cada 4 segundos Graças a esses 4 segundos Eu consegui levar o Bolt Hunter 2x1 Graças a mim, né? Beleza Olha só agora O Razor tá aqui Bolt Hunter também Tá por aqui E saca só, velho Daqui a pouco Esse aqui vai lançar os morceguinhos Primeira habilidade no Razor E eu vou lançar a minha caveira No Bolt Hunter Só pra mostrar pra você o que acontece Olha só Tá aqui Lançou o morceguinho Agora Lancei a caveira E stunou Beleza Batendo o Razor E stunou também Utei Utei Agora Saca só a torre Saca só o dano Que tá dando E matou o Razor, cara E olha só como é que o Witch Doctor fica, mano Muito macumbeiro, cara Vai dizer, cara Que bagulho Mano Que coisa estranha Esse herói é muito louco, mano Bom Vocês viram ali 1 barra 3 Beleza Quando o Bolt Hunter marca alguém Se esse alguém for morto Dá um bônus de dano Quer dizer, de ouro e vida Pra todos os heróis Eu acho É basicamente isso Deixa eu ler aqui Nossa, cara É muito grande Persegue o herói inimigo Dando true side Visibilidade verdadeira Então não dá pra ver Eu caia mesmo Invisível Se o alvo morrer Bolt Hunter e os heróis Nas redes de Londesas Ganham uma recompensa em ouro Então não tem vida não É só em ouro Beleza Eu tô aqui no 2 barra 0 ainda Não morri nenhuma vez Vamos ver como é que a coisa Vai se desenrolar Bom Olha só agora Mais uma vez Tô indo pra cima E mano Witch Doctor é suporte Então ele não é tanque Mano Olha só Eu vou stunar o Razor Eu acho É isso aí Stunei o Razor E deixei a minha terceira habilidade nele E morreu mais uma vez Mano Olha como escapei Cara Olha minha vida Eu escapei com 48 Deixa eu até dar um replay pra vocês Saca só A velocidade tá reduzida E tá aqui mano Olha só O Razor tá ali Taquei a minha caveira nele Stunei ele Usei a minha terceira habilidade nele Tirou um baita Deu um baita dano nele E cara Olha só a vida mano Ai eu morrei Morreu mano Brasil está a cometer um assassínio em massa 3 barra 0 Meu irmão Maravilha E o Bolt Hunter que tá aqui Também Com pouca vida Mas ele tá invisível É uma habilidade dele Já posso voltar à velocidade normal Aqui no menuzinho Aqui Beleza Acho que o Bolt Hunter não morre agora Ou morre Ahn Não Não imagine que ele ficou invisível E vai poder fugir Ou não Pera aí Vamos ver Vamos ver Será que morre Será que morre Não Não vai morrer Ok 3 barra 0 Por enquanto tudo certo Ah só dá um toque pra vocês Viramos novamente 7 barra 6 Porque o Spectre Esse carinha aqui Ele matou o Bloodseeker Pela terceira vez A Ursa matou o Elder Titan Como eu falei Empatou A Ursa também conseguiu matar o Rocham sozinha Porque ela é um herói que consegue fazer isso Ele é bem forte E agora O Ruskar tá aqui Mano Bem forte Nível 11 Razor nível 8 E eu tô nível 8 também Ah bom Saca só 3 do time dele E 4 na lane do top Agora a Ursa destruiu a nossa torre do bot Essa aqui A Ursa tá aqui Ok E agora o pessoal vai começar a gankar Gankar e partir pra frente Eu acho Ou é tankar Ah velho Nem sei Os termos às vezes me confundem demais Bom O Pud tá aqui Vamos ver se ele vai acertar um Hulk Será Não Provavelmente não Ele vai pra arvorezinha Fica lá na floresta Poderia ter ficado mais pra cá E tentar acertar Mano O cara tá Nossa É o Ruskar pulou pra cima de mim E me matou Cara Infelizmente Minha primeira morte Mas o Ruskar tá aqui E vai morrer Será que vai mano O Pud tá parado cara O Pud poderia ter matado Nossa cara O Pud ficou parado mano E o cara escapou com 55 de life Eu não creio Meu irmão Na moral O Pud tava Muito desgraçado E ele deu a desculpa De que deu lag Ah beleza Opa O Ruskar morreu Valeu Espectre por matar o Ruskar Mas morreu também Pera aí Como é que foi isso? O Espectre deu o cabo de Ruskar E o Espectre foi morto pelo Razor e Ruskar Que foi dividido o ouro Tá bom Pelo menos a gente matou o Ruskar cara Matando o Ruskar dá mais um atraso na evolução do nível dele né Pelo menos a gente consegue evoluir mais Com uma maior agilidade Beleza Bom Olha só Competei a minha phase boots Agora eu tô craftando Craftando né Boa Agora eu tô craftando a minha Shadow Blade Shadow Blade deixa o herói invisível Quando usa Invisível por alguns seguros Se não me engano são 20 cara Nem sei Mas olha só Eu vou pra cima do Razor Mas ele usa aquele círculo E eu uso a minha terceira habilidade Crio outro círculo E eu morro infelizmente Porque o Razor tá muito forte mano Mas o Espectre também morre também Mas matou o Razor O Ruskar tá aqui Tocando lanças flamejantes nele Morreu também E o Death Pop está aqui E três do nosso time morreu Enquanto um só do time inimigo morreu Ok Agora deixa eu falar pra vocês Por que que eu tô craftando a minha Shadow Blade Shadow Blade é essa espada aqui ó Shadow Blade Ela deixa o herói invisível por 12 segundos E por que que eu construí ela? Tô craftando ela Porque cara O meu ult Como vocês perceberam É uma torre Só que eu não posso me mexer Quando eu ulto Eu não posso me mexer durante 8 segundos Para que a torre consiga atacar Agora Se eu me mexer O ataque é cancelado E eu perco o ult Com a Shadow Blade Eu fico invisível E eu não me mexo com o ult Com a torre mandando bala O que significa que Ninguém pode me ver E ninguém vai me atacar Entenderam? Se eu ulto E fico parado Eu morro Porque os caras vão vir pra cima de mim né Agora se eu ulto E fico invisível Os caras não tem como me ver E a torre fica matando todo mundo Foi por isso que eu tô completando a Shadow Blade E Shadow Blade é um item essencial Pro Witch Doctor Pelo menos pra mim Eu considero ele um item essencial Ok Os caras já levaram duas torres nossas E tem um Bolt Hunter aqui Que eu nem vi O Pud poderia ter rucado Opa Acertou o Hulk Pela primeira vez Boa cara Finalmente Já estamos com 20 minutos De partida Eu acho que vai estar uns 15 de gameplay Aí mano Eu não sei Mas os vídeos de Dota são sempre muito longos Como eu sempre falo nos vídeos É porque as partidas são muito longas E mais uma torre caiu Agora eles levaram a do Mid Top Bot E a gente só levou Nenhuma É Pois é 12 barra 11 pro time deles Viraram novamente Olha só esse Pud Será que acerta o Hulk? Será que acerta? Acertou a Ursa Mas não foi efetivo Porque vai morrer logo logo Porque o Ruscar pulou nele Bom eu tô aqui E saca só o que que eu faço Eu chego E eu vou ultar cara Olha minha torre Aqui Agora velho Maravilha Levei um Levei Vou levar isso aqui também Quase Mas olha que dano minha torre tá fazendo Cara 8 segundos acabou Acabou o poder da torre Eu não tenho a Shadow Blade Não vou poder ficar invisível E eu morro mais uma vez Mas matei dois heróis de seguida Eu matei o Razor E o Ruscar Graças ao meu ult Graças a minha torre Então se tu quiser Se dar bem De um ult doctor Compre a Shadow Blade Ok Porque vai ajudar Muito A não ser que os caras tenham Uma gema Ou uma Dust Que são itens que com que São itens que fazem Ver heróis inimigos O Spectre foi pro meio das árvores Graças a uma habilidade dele Eu acho que é a primeira habilidade dele Que criou uma linha preta no chão E com essa linha ele pode ir pra qualquer canto do mapa Não sei mano Mas pode esconder nas árvores Foi isso que eu percebi Bom Eu devo estar agora 4 Não 5 Barra 3 Maravilha Graças ao meu ult Então tá na hora De partir pra cima A Ursa tá pra cá Eu tô aqui Farmando Eu sou esse ganha aqui Não se esqueçam Spectre Pude E Death Poppity Estão aqui Ah tá chegando aqui também O Elder Titan E a gente vai levar a torre do mid Finalmente a gente levou uma torre Na verdade já Foram levadas duas torres Contando com essa Uma do top E uma do mid E cara Tá na hora de teamfight Vamos lá O time tá avançando O Razor tá aqui Death Poppity lança os morceguinhos Eu chego aqui Maravilha E ult Ó a minha torre aqui Pena que não foi efetiva Na verdade foi sim Porque matou o Razor Graças ao Pude O Ruskar Oh caramba O Hulk do Pude Aí sim Pena que meu ult Tipo não deu muito dano Cara Porque todos os heróis vazaram E a minha torrezinha Entre aspas Tem o alcance Mais um Hulk acertado Dessa vez no Ruskar E Falou o Ruskar Tchau tchau Spectre Matou ele Mano eu tô confundido demais As palavras Hulk E Ruskar Mano O Pude usou o Ruskar Não é O Pude usou o Hulk E matou o Ruskar É velho Com H E som Sabe Puxado Complica bastante Bom Cadê eu Eu tô morto Não Eu tô vivando as tílias Eu tô aqui ó Aqui Beleza Mais um herói que morreu Dessa vez foi o Bloodseeker Que não foi Bloodseeker não jogou praticamente nada Nessa partida Conseguiu me matar uma vez Mas mais adiante O O O Mount Hunter tá aqui Tava invisível Mas agora não tá mais não Porque realizou um ataque E eu fujo Do ataque do Razor E agora tá na hora de recuar Mas foi bom Porque a gente matou dois O time inimigo E 17 barra 16 Viramos novamente A partida está realmente Muito acirrada E eu falei como um locutor profissional agora Pois bem Espero que gostem do resto da partida Vamos lá Bom olha só 17 barra 16 O time tá aqui né Um perto do outro O Ruskar tá aqui bem de boa Aqui tá o Bloodseeker Que vai morrer também Olha só Encarou o Pud velho E velho Falou 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 Spectre vai morrer também Porque o Ruskar pulou agora Mas mano O ult do Death Poppity O ult do Death Poppity Tá tirando muita Vida do Ruskar E ele acabou morrendo Graças ao Hulk do Pud Também Razor também dá deusa vida Graças ao Elder Titan E o Bounty Hunter tá aqui Pena que o Elder Quer dizer o Bounty Hunter E é isso aí Pena que o Bounty Hunter Não vai poder matar o Bounty Hunter Porque ele conseguiu escapar Mas 20 barra 18 Só sofremos uma perda No nosso time E no time inimigo 3 As coisas estão melhorando Pro nosso lado cara Aí sim mano Agora os Minions Tão aqui né Vão enfrentar Os nossos inimigos Quer dizer os nossos amigos Aqui mas nem vão ter chances Porque mano Os heróis são muito mais poderosos Que os Minions Os Creeps Minions Tudo a mesma coisa O Bounty Hunter tá pra cá Eu não morri ainda Nenhuma vez Eu tô aonde na verdade Tô no Bounty Ainda com 5 barra 3 Pois é A Ursa tá aqui Farmando o Rocham Como eu falei cara A Ursa é um herói Muito poderoso cara Ela com a Brink Jagger E com o Vladimir Consegue fazer Um bom estrago No Rocham Matou o Rocham Pegou a A Edges of the Immortal Que faz com que ela Reviva no mesmo instante Que ela morra Pois bem O Pudge tá aqui Será que ele acerta O Hulk Não porque tem muito Minion aqui perto Vai lá Acerta o Hulk Não Não vai acertar O cara já fugiu Ou vai tentar o Hulk Não Não tentou Beleza Bora pra próxima cena Bom pessoal Olha a confusão Que vai acontecer aqui Pudge já errou O Hulk Eu completei a minha Shadow Blade Aquele item que me deixa invisível E a Ursa partiu pra cima Eu Utei Agora Fiquei invisível Minha torre tá aqui Dando muito dano A Ursa morreu Será que o Bounty Hunter Também morre Morre Não Escapou com 5 antes de life Marzo a Ursa morreu Ela tava com a Edges Reviveu E tá aqui de novo Será que ela vai morrer Mais uma vez Acho que não Acho que consegue escapar Mas agora a gente só conseguiu Matar o Ruscar também E o Razor acabou de ser morto Mais uma vez Por mim na verdade Que da hora cara Na verdade Deixa eu ver como é Que eu matei esse cara Cara Olha só que cena linda Deixa eu fechar esse menu aqui Mano Olha só esse Ruscar morrendo Cara Olha só essa Ursa Renascendo aqui Meu irmão Esse Dota é muito lindão E eu vi porque Que o Ruscar morreu Quer dizer O Razor morreu Caramba cara O Pudge acertou O Hulk E eu sem querer Roubei Olha só o meu ataque Indo Matei O Razor A velocidade tá diminuída aqui Por isso que vocês estão vendo De um jeito mais lento Pra poder clarear O que aconteceu Cara Desculpa Não foi a intenção roubar Eu só quis stunar o cara Pra ter certeza De que ele ia morrer Deixa eu voltar A velocidade normal Aqui no menu Aí Agora mano 22 a 18 O Ruscar e Razor mortos Velho Olha só Ruscar Razor Hulk Nossa cara Lembrar de todas as palavras Na hora de narrar Vai ser muito confuso Mas olha só Vamos levar mais uma torre Aqui do mid Agora são 3 torres inimigas Já levadas E eles já levaram 2 do bot Uma do mid E uma do top Bom que a gente tá conseguindo Conter bastante E eu tô aqui Vivando a Silva Agora tô 6 barra 3 É isso mesmo 6 barra 3 Ok Hora de teamfight O PUD tá mais ou menos Pra cá Vai acertar um Hulk Que eu sei Porque eu vi no replay Saca só Acertou o Balthunter Ultou nele Deixou o cara imobilizado E adeus Balthunter Eu agora estou aqui Prestes a ultar Acabei de ultar Vou ficar invisível daqui a pouco Olha o dano que tá dando No Bloodseeker O Bloodseeker tá indo Voltou Porque vai tentar me matar Mas eu sou inteligente Usa Shadow Blade E o cara fica com a vida mínima Daí eu fico parando por um tempo Vou nele E o Spectre matou O Bloodseeker Valeu cara Acho que eu não conseguiria Ter matado ele Porque o cara tava conseguindo escapar Deixa eu ver Minha velocidade tá de 417 A do Bloodseeker 403 Ah eu tenho uma velocidade maior que ele Eu tô vendo aqui ó Na bota E cara Pois é Eu conseguiria ter matado ele Mas não tem problema 25 barra 19 pro nosso time Aí sim doidão Agora a coisa vai ficar boa Olha só Razor e Balthunter Tentando puxar além do bot Mas eu tô aqui né Minha função é dar suporte O Spectre tá aqui também A gente só esperou os caras irem um pouquinho mais Pra gente ter certeza Que vai matar pelo menos algum deles E o Spectre foi pra cima Cara Eu vou por trás Porque né Eu sou suporte Bora lá Estudo Agora o Razor falou Cara Tchau tchau What does the fuck say Está cometer um assassino em massa Que é o Spectre né Um amigo meu O Balthunter tá aqui Ele é esperto Ele não vai pelo caminho da torre Ele vai pela floresta Pra não levar dano Justamente por isso E ele vai na jungle cara É Com Nesse lugar onde ele tá Que é a jungle Ao matar cada herói Quer dizer Cada bichinho que fica aqui Tu ganha Ouro E também Experiência Por isso que tem alguns heróis Destinados a jungle Como ursa Não totalmente destinados Mas podem ir na jungle Como ursa E lifestealer Eu sei se tá Esses Não conheço mais nenhum Mas provavelmente deve ter O Balthunter tá no meio de todo mundo Porque ele tá invisível E é isso aí Eu tô aonde cara Eu tô Deixa eu clicar duas vezes No meu nick Eu tô aqui no top Eu guardei Guardar é colocar essas Observer wards Que permite ter visão De onde elas estão Eu guardei aqui E aqui Os lugares corretos Pra se guardar Pra ver se nasce runa Aqui Ou aqui E ver se o time inimigo Vai ir roxã Vai ir roxã Que tá aqui Nesse lugar aqui Beleza E agora a gente vai Meter pressão Já tá destruindo uma parte Da torre do mid Mas a gente recua Mas o putz tá aqui Eu acho que ele vai morrer Porque ele tá sozinho Não tá não Eu tô aqui também Eu vou voltar Claro que eu vou voltar Utei Maravilha Fiquei invisível Olha o dano que tá dentro Meu Deus Nossa Eu tô cometendo um assassino Em massa Com duas mortes seguidas Velho A gente matou Quatro do time deles Agora cinco Cara meu ult Meu ult Dá muito suporte Eu tô com quantos assist Agora Quatorze assist Tá O Death Pop Tá com mais Mas velho Nossa cara Deixa eu ver outra coisa Ah o Death Pop Também matou um Eu matei oito Só morri três O que é Muito bom pra um suporte Agora a gente vai derrubar A torre do mid deles E a gente vai meter pressão Porque com todos os heróis inimigos Mortos Não tem porque recuar Não tem nenhuma ameaça A gente vai fazer Mega Creep Destruindo esses quartéis Esses quartéis Que Mega Creep Esses Creeps aqui Vão ficar mais fortes Mais Ágeis Destruindo essas torres Inimigas Agora a gente parte pra cá Tem ainda mais dez segundos Antes desses dois heróis Renascerem Que é o Razor E o Bot Hunter Como eu falei Já fiz vídeos Bot Hunter do canal Então é só procurar E E é isso aí cara Opa Olha ali como é que tá o Bot Graças a Urso Eu acho que deve ter Deve ter Mano Metido pressão Matados os minions Amigos E deixado os inimigos Avançarem Por isso que a situação tá assim Uma outra leva de Creep tá vindo por aqui Mas nada que um Spectre Não seja capaz E agora eu tô aqui O G é minha O G Boa O Z é minha Shadow Blade Pra escapar dos inimigos Que estão Vindo em meia direção Agora eu fiquei visível Só mais cinco segundos Pra poder O Z é o Shadow O Z é o Shadow Blade De novo Opa Opa Fica parado Fica parado Caramba mano Ai Eu morri Eu tava invisível Mas eu morri cara Primeiro porque o Blood Seeker Ele Opa Falou o Bot Hunter Aê boa Opa Olha só esse Ah esse Spectre Cara Que beleza Eu morri porque o Blood Seeker tinha ultado em mim Lembra Minha pele rasga E daí ela Conforme eu ando Ela vai Estando dando em mim E daí o Bot Hunter Tinha me marcado Então eu tava visível Lembra como eu falei Do ult dele Que dava bônus de ouro Pros heróis Então nem adiantou Deixa o Shadow Blade Foi um item em ult na hora Porque eu já tava marcado E não adiantava ficar invisível Agora eu acho que o Razor Vai morrer de novo Ou que tal Olha só É cara Não morreu Mas tá tranquilo 33 barra 23 Para o nosso time Meu irmão E eu tô 8 barra 4 Agora eu suponho Isso 8 barra 4 14 assist Ih tá todo mundo Concentrado na lane Do mid O Razor já vai pro limbo O Ruskar tá aqui Mas eu fui marcado Pelo Mount Hunter E acabei morrendo Mais uma vez Sem matar ninguém Eu renasci E morri em menos De um minuto Cara Que beleza E agora o Elder Titan Morre mais uma vez O Death Poppet Ulta Os espíritos Acho que não vai dar Muito dano não A Ursa renasce Porque ela já tava Novamente com o machado Opa Com uma Opa Bom Hulk Pude A Ursa renasceu Porque ela tava Com a Aegis E eu acho que agora Ela vai morrer de novo Sim morreu Perdeu a Aegis Morreu pro Death Poppet E é isso aí Não ela renasceu Ah tá Ela não tinha morrido antes Beleza Ela vai morrer de novo agora Não tinha Não era ela que tinha sido morta Não ela não vai morrer de novo Mas o bom é que a gente Destruiu a Aegis dela Eu tinha falado que ela tinha morrido Mas não Era um outro herói Que não lembro agora Mas dá preguiça de voltar E narrar tudo de novo Então fica por aqui mesmo Vou renascer em 25 segundos Dois times Dois do cara Dois heróis do time inimigo Já morreram Três do nosso Um já reviveu 35 barra 26 Mano A gente tá bem mano E de virada Vocês viram que o Pude começou a Fidar o Ruskar E a gente se deu bem cara Pois é Pessoal Deixa eu mostrar uma cena Que eu nubei Legal agora Saca só o que aconteceu Eu tô aqui Tá paralisado do jogo Calma calma Tem duas ilusões aqui Duas do Bloodseeker Porque ele tinha pegado Uma runa Tinha pego né Uma runa que Tava aqui De ilusão Por isso que ele tem Duas cópias dele Eu pensei Que uma delas Era verdadeira Mas não O O Bloodseeker Deixou as duas Aqui no mid E ele vazou E o Razor Continuou aqui Deixa eu mostrar pra vocês O que vai acontecer Vou dar um play aqui Saca só cara Eu vou pra cima Espera um pouquinho né Só pro Elder Titan Poder gankar Partir pra cima E vamos lá né cara Vamos ver se eu vou conseguir Matar alguém Ah tô de boa lá Pensando que aquelas cópias São verdadeiras E não cara Eu lutei pra nada Eu destruí as cópias Eu matei as cópias Só que não serviu pra nada Cara Então eu perdi meu ult Por 70 segundos Beleza E agora o Bot Hunter Tá aqui Ele não vai me atacar não Porque eu tô invisível Beleza Mas cara Eu lutei Nas ilusões Percebe A cagada que eu fiz Cara Pois é Que saco Bom o Bot Hunter Tá invisível aqui né Maravilha Vai Ruka Ruka Eu não lembro se ele mata Cara Acho que não Morreu Morreu Já era 4 em cima do Pud Já é Elvis 35 barra 27 pro nosso time Bom olha só Rolou uma team fight Que eu nem decidi mostrar pra vocês Porque não é de muita importância Só 3 do time inimigo morreu Aí sim E a ursa tá aqui Mas olha só o que esse Spectre vai fazer E o Spectre tá mandando muita bala Só ouve Só ouve o som Só ouve Ultra Kill Ultra Kill Mano como é bom ouvir esse som cara E é do nosso time mano Esse Spectre É um cara Um amigo meu né Que eu tenho prazer de jogar Porque ele é nível Cento e tantos Na verdade eu não sei se é isso Mas é bem Parece que nível 70 cara E isso velho Nossa é muita coisa cara Muita coisa mesmo Porque o cara é profissional 4 O time dele já morreu O que dá muita vontade Pra gente poder atacar E é isso aí cara A torre dele já vai cair Aqui né Deixa eu ver como é que tá O estado das torres Essa aqui já tá pela metade Essa aqui só um pouquinho Holy shit mano Quem é que matou Matou o Razor novamente O Spectre né O Spectre tá aqui E matou o Razor mais uma vez Galera Nem preciso dizer que a gente ganhou né Pois é Saca só Os caras deram fortify nas torres Nem foi útil Porque essa torre já vai cair também Essa aqui logo após O Spot Hunter acabou de renascer Mas tem uma vantagem de 16 segundos Até o Ruska nascer novamente E galera Não preciso dizer A gente ganhou Né Não preciso dizer Mas eu falei Beleza A gente ganhou Elder Titan matou o Bolt Hunter Ou não Acho que ele não matou não 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 matou Beleza É claro que não matou Ih cara Só falta ter essa torre Pra ser demolida Eu até vou dar um Uma agilizada aqui cara Pra não Perder muito tempo O que acontece agora É só a enrolação A gente vai matar mais uma vez O Elder Titan infelizmente morre né Pelo Ruskar Maldito Ruskar E é isso aí Preparem-se para a Macumba Saca só Meu Deus Olha o que ele tá fazendo Cara Fiquei invisível E olha ali a minha torre Dando dano na Ursa E no Bloodseeker E velho Olha só o que o Multidog Tem que ficar fazendo Cara Os gestos dele São muito engraçados Cara Parece que o cara Tá mesmo possuído Por alguma coisa Cara É muito louco É isso aí cara Herói macumbeiro For to win E eu vou morrer Por Ruskar É Agora eu tô 9 Não tô 8 ou 7 cara Eu só não mostrei Outra morte Que eu sofri Porque eu tinha Dado de cara Com o time inimigo E nem precisa mostrar isso Porque é óbvio Que eu vou morrer Beleza Tá quase no final cara Mas só mais alguns minutos De partida Hora de teamfight Bot Hunter já morreu E agora tá o Ruskar aqui Eu o Utei também Mas tô aqui Mas não foi muito efetiva Ruskar acabou de morrer Mais uma vez Quem é que tá aqui É a Ursa Não é o Bloodseeker Maravilha 3 do time inimigo Já foi morto também Caramba mano O Ruskar renasceu Porque ele tava de Aécio Porque mataram mais uma vez O Rocham Mas nem foi efetivo Porque acabou de morrer Mais uma vez Desculpa pela enorme Gaguejada cara Sei lá o que deu em mim mano É porque eu tô muito agitado Cara Mentira eu tô bem cansado Porque minha garganta já tá estourada De tanto que eu já gravei Nesse vídeo cara Então galera Quase no final A torre inimiga já foi destruída É só atacar Esse cristal gigantesco aqui Que a gente ganha Eu vou até dar uma agilizada Porque só falta Dois minutos pra acabar a partida Então saca só Eu vou pôr A câmera em mim Vou focar ela em mim Vou aumentar um pouco a velocidade Só pra finalizar aqui mesmo Prontou A gente chegou Neles Opa Fecha isso aqui Fecha isso aqui Pera aí Fecha aqui Fecha aqui 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 Aí Ok mano Agora Já tá todos os creeps amigos Atacando O Anxious O Razor tá aqui O único sobrevivente Do time inimigo Já vai morrer né Eu acho É já vai morrer mesmo Porque eu estunei ele E morreu Mas é Já era cara Agora é só atacar E é só felicidade E é só o final do vídeo aqui Galera Espero que todos vocês tenham gostado De mais uma partida de Dota Que eu trouxe pro canal Dessa vez de Witch Doctor Deixa só uma sincera avaliação E se você Assistiu até o fim Até onde eu estou falando Agora Comenta Abaixo Macumba da Vitória Ok Só pra eu saber Que é assistir de verdade Ok Então é isso aí galera Espero que todos vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Duração da partida 52 e 25 Deixa só uma sincera avaliação Eu agradeço pela visualização E até lá E fui Falou E se você Legenda Adriana Zanotto